R$ 150,00 totalmente de graça, então o Banco Inter está com um código de uma indicação para quem contratar o empréstimo consignado do Banco Inter, como assim, como ganhar os R$ 150,00, como o prêmio chega na conta, como fazer essa simulação do empréstimo consignado e como contratar, fica nesse vídeo até o final que eu vou tirar todas essas dúvidas nesse vídeo aqui dentro do meu canal do Youtube, então já vai deixando aquele like, se inscreva aqui no canal e deixa o like de você já no vídeo. Primeiramente, já estou dentro do aplicativo do Banco Inter, vou mostrar para vocês como vocês vão estar fazendo o empréstimo consignado ou a simulação da contratação do empréstimo para você estar fazendo e estar recebendo R$ 150,00 totalmente de graça do Banco Inter. Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar. Deixa eu carregar aqui, é porque a página, ó, o Banco Inter, que é a promoção de que ganhe, a promoção já está aqui embaixo, que é essa aqui, ó, R$ 150,00 com o empréstimo consignado. Vou mostrar como é que você vai estar recebendo esses R$ 150,00 totalmente de graça, é grátis, gente, é de graça, ó, o empréstimo é para seguidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. Vou descer aqui para baixo, vou copiar o código já para deixar. Ah, lembrando, o código da indicação está disponível embaixo desse vídeo já, fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar para você como você vai estar fazendo a simulação acessando o link aqui embaixo. Alguns benefícios para você, ó, alguns benefícios para você, você vai estar recebendo R$ 150,00 após a contratação do empréstimo consignado público, ó, você e a pessoa indicada ganham, ou seja, eu e você vamos estar faturando. Esse valor aqui, ó, você e a pessoa indicada ganham R$ 150,00 na promoção. A segunda coisa, quando o prêmio cai na sua conta do Banco Inter, o prêmio vai cair na sua conta, ó, o prêmio cai em até 15 dias após a contratação do empréstimo consignado. Você e seu amigo receberão o prêmio de, o prêmio na sua conta Inter, ou seja, o prêmio cai dentro de 15 dias na sua conta do Banco Inter. Terceira coisa, indique quantos amigos quiser. Ó, não há limite de indicação, sempre que você ganha R$ 150,00, sempre que você vai estar fazendo, ó, você vai, sempre que você fizer a simulação aqui, contratar o empréstimo consignado do Banco Inter, ó, você vai estar recebendo R$ 150,00 totalmente na sua carteira, como está aqui no vídeo. Como é que você vai estar fazendo a simulação? Você vai acessar o link, ó, vou acessar aqui o link para vocês verem. Dentro do meu canal, quem não é inscrito, se inscreva, já estamos aqui com 3 inscritos no canal, começando aqui. Qualquer vídeo desse daqui tem um link, ó, vou acessar esse vídeo aqui. Então é pra vocês acessar do mesmo jeito que eu estou mostrando aqui, ó, você vai acessar o link aqui embaixo na descrição. Vocês vão clicar no link aqui, ó, da indicação para ganhar os R$ 150,00. Aí você vai vir para essa outra página aqui, ó, lembrando que eu estou mostrando tudo para vocês agora. Não vou nem fazer corte. Aqui embaixo vocês vão descer e vão ver, ó, de quanto você precisa. O banco já está falando, de quanto você está precisando. Um exemplo, eu vou botar aqui, esse valor aqui. Aqui embaixo você vai perguntar, aqui pergunta em quantas parcelas você quer pagar. Ó, tem 24, 26, 48, 60, 78, 84, 90, até 120 vezes. Aí eu vou escolher essa daqui, ó. Eu vou clicar aqui em simular o meu empréstimo. Aí vai vir para outra página. Vai vir para essa outra página agora, ó, vai estar carregando. Você vai descer lá para baixo. Você vai clicar aqui em aceitar os termos. É só, é normal, gente. Aceita o termo, você vai clicar aqui em simular. Clicou em simular, vai vir para essa outra página. O que você vai fazer? Você vai colocar o nome completo. Ó, esse aqui é meu nome completo. Você vai colocar o nome completo. Você vai colocar o CPF. E a data de nascimento. Deixa eu cobrir aqui para mostrar para vocês. Depois de ter preenchido os dados, o que vocês vão fazer? Depois de colocar o nome completo, o CPF e a data de nascimento. Vocês vão clicar aqui nesse botãozinho, ó. Sou o titular da conta. Você vai clicar nesse botãozinho aí. E depois clicar em continuar. Clicado em continuar, o banco automaticamente vai dizer para você se foi aprovado ou não o limite de crédito. No momento, não conseguimos te entregar um crédito solicitado. Aí, tipo, essa é a mensagem para mim. Para mim, não foi aprovado. Mas para você, provavelmente, pode ser aprovado. Entendeu? Então, gente, o link está aí. Acesse o link. Faça o cadastro. A promoção indica e ganha do banco em ITS. Você vai estar faturando R$150,00 totalmente de graça. Não é todo banco que faz isso daí. Então, o link está aí embaixo. Faça a simulação e seja feliz. E é isso, gente, do canal. Muito obrigado por esse vídeo. Quem ficou até no final, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Se tiver alguma pergunta, qualquer coisa, me fala aí que eu vou estar respondendo vocês aqui nos comentários abaixo. E é isso. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.